é assim fazer assim ó pra ficar assim ó ó ele vai fazendo assim pra ele tá vendo ó ó se mexe aqui aqui assim ó ele vai fazendo assim ó toma aqui ó galera é o seguinte pessoal o boni aqui ele ficou com o olho amarelo o olho do boni eu tirei a cabeça do boni do corpo dele que eu vou arrumar o olho dele ficou muito amarelo pessoal é por causa que eu passei eu passei esmalte aí ficou amarelo com o tempo que agora pessoal tô usando resina cristal que nem os outros animações agora então como antigamente eu tava fazendo com o esmalte pessoal aí eu vi que com o tempo ele vai ficar amarelado entendeu vou ver se eu faço uma setona para arrumar esse olho dele para deixar branco eu vou fazer uma reforma na cabeça do boni pessoal mas quando tá aqui galera eu coloquei é eu tô fazendo um movimento do boni galera ó ele mexe a boca dessas orelhas tudo dele por favor aí rola a orelha da orelha da orelha da orelha e aí como você tá faz tempo que você não aparece no canal hein olá pessoal e aí dá uma dá um então uma um salve para a galera do youtube aí que ele tá com saudade de você meu oi pessoal como vocês estão vamos lá que eu tô de volta então pessoal o boni tá aqui eu tô mexendo com ele e é que nem isso aí galera o olho dele tá amarelo ali eu vou dar um lado no olho dele eu vou fazer uma reforma pessoal eu vou pegar vou colocar um vou pintar tudo ele de novo pessoal vou ficar guardando a napa pra ficar uma tecido boa do Fred eu vou deixar esse ponto mais bonito galera é que eu tava sem tempo pra arrumar ele mas eu vou ver se eu eu perguntei pra dar uma arrumada nele mas o boni tá aqui pessoal fazendo uma um desce as orelhas aí boni tudo tudo oh meu orelha desce mais essa parte aqui essas duas partes qual são essas duas toma aí aí ficou da hora hein sobe tudo aí pra trás pra trás galera então galera esse é meu animatronic aqui pessoal é não é só vir retinho retinho é as duas pra trás as duas as duas pra trás retinho no boni galera é o seguinte aí que eu faço o movimento ó eu coloquei só um motor aqui embaixo da matriz de 2 pra ter mais força porque como a cabeça dele é muito grande galera é aí galera eu tô fazendo uma uma eu vou fazer uma mudança nesse boni aqui e vai continuando no canal aí pra você ver aí galera mas continuação aí dos animatronic beleza então bode dá um salve pra galera aí e aí pessoal e aí pessoal deixa aquele nóis é nóis da hora hein boni mexe as orelhas então pessoal é deixa eu falar pra você é desopor essa orelha galera por isso que ela tem uns movimentos bem fruídos ó dá pra fazer uns movimentos bem legal coloca as orelhas tudo pra trás tudo 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 ó lá galera tá vendo ó é que eu tô mexendo no controle aqui pessoal e minha esposa tá mexendo na orelha dele entendeu eu tô usando três controles então dá pra fazer um movimento legal aqui pessoal aí galera eu vou colocar mais um motor aqui que tem só um por isso que não tá me movendo muito tá tá forçando muito o motor ó eu tô esperando chegar galera no motor que eu comprei e na cabeça aqui já tem dois motor ó depois eu tenho que só regular ali pra ele descer mais pra baixo mas aquele sobe pra cima ó beleza galera deixa o like que não segue no canal compartilha aí que eu vou arrumar esse bone aqui vou fazer umas minocinhas nele vou deixar ele mais bonito e vou trazer mais novidades pro canal dele aí beleza pessoal tamo junto é nóis hahaha tchau galera até o próximo vídeo até o próximo vídeo hahaha tchau galera até o próximo vídeo tchau galera